Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês 5 exemplos de lanchinhos que você pode colocar na merenda do seu filho. Eu fiz de acordo com as minhas condições financeiras e com aquilo que eu acho que é bacana. Nada muito radical e de uma forma que as minhas filhas se alimentem bem e gostem. Então vamos lá! Pessoal, esse aí é o primeiro dia e as meninas vão levar pra escola um sanduíche de queijo com presunto e um... de frutinha vai levar kiwi e um suquinho de pêssego desse de caixinha mesmo. O suco de... natural, da fruta e tal, ele é muito legal, é uma opção bacana porém não são todas as frutas que você pode fazer suco, né? Porque algumas oxidam e também a gente tem que lembrar da questão do açúcar, né? Além dessa questão de nem todo suco ser bom pra fazer suco e ficar guardado na garrafinha Quando eu vou comprar, eu sempre dou uma olhadinha pra ver o suco que tem mais concentração do suco da fruta. Claro que isso não garante que seja natural, né gente? Mas eu sempre procuro dar preferência aos sucos que tem mais concentração de polpa, tá? Então vamos lá, fica aí assistindo o primeiro lanchinho. Como eu disse pra vocês, sanduíche de queijo com presunto, kiwi e suco de pêssego. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Vamos agora para o segundo lanchinho das minhas meninas, lembrando pessoal que a Camille, ela também leva lanche para a escola, só que o lanche dela eu faço em uma vasilhinha separada, então para não ficar mostrando aqui, ela também não leva na lancheira né, para não ficar mostrando aqui montando três lancheiras, eu monto duas e a dela eu monto também igualzinho das irmãs com o mesmo sabor de suco e com as mesmas coisas e ela coloca na mochila, tá bom? Ou no bolso indiferente porque ela já está no sétimo ano, então ela não carrega mais lancheira, então hoje vai ser um lanchinho bem delícia, bem diferente e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu comecei colocando na lancheirinha, nessa vasilhinha, uma frutinha chamada cranberry, agora eu estou colocando castanha de caju e também vou acrescentar damasco. Gente, para quem não conhece essa frutinha cranberry, eu estou colocando assim, ela é tipo uva passa né, ela parece uma uva passa e ela tem muitos benefícios para a saúde, benefício para o coração, previne câncer, ela ajuda muito a tratar problemas urinários, tá? Então, é uma dica aí para vocês, eu comprei na Casas Pedro, aqui no centro de Caxias, tá aí ó, Casas Pedro e não é barato, tá? Mas também não é para comer até morrer, não é para comer 200 gramas de um dia, então você compra um pouquinho, entendeu? Essa semana ela leva cranberry, na próxima semana ela leva uma outra frutinha. O damasco também não é tão baratinho, mas também não é tão caro, eu coloquei 4 damascos aí na lancheira de cada uma e um pouquinho também de castanha de caju que também é muito saborosa e tem muitos benefícios. Olha que lindinho que ficou nessa lancheira, esse potinho, tá bem saudável né? Eu vou colocar então, além dessas frutinhas, vou colocar um pedaço de bolo, gente, essa lancheira ficou linda né? E essa frutinha, para quem nunca comeu, essa cranberry, ela é muito saborosa, tá? Pode dar para o seu filhinho aí, sem medo, que ele vai gostar com certeza, porque é como se fosse uma alva passa, só que tem um gostinho mais azedinho assim, bem delícia. E aí agora, eu vou fechar direitinho para a gente começar a preparar o bolo. Bom, esse bolo que eu vou colocar para as meninas, é um bolo que eu mesma fiz aqui em casa para o lanche da tarde, é um bolo de massa branca, aquele bolo da vovó, tem vídeo no canal Mundo Doce da Mari, ensinando como fazer esse bolo. É o bolo, inclusive, que eu uso para fazer os bolos da minha cliente, essa receita. E ele é um bolo de massa branca com gotas de chocolate, então eu coloquei uma fatia para cada uma. As minhas filhas amam bolo, tá? Para quem já as conhece, sabe que não é nenhuma novidade. Elas são apaixonadas por bolo, e só que a gente não come sempre, gente. Assim, o que acontece, as pessoas têm a sensação de que por eu trabalhar com bolo, né, que a gente come muito bolo. E não, a gente não come muito bolo, a gente come bolo de vez em quando, como toda a família come bolo. Tá bom? Então, no lanche de hoje, para finalizar, elas vão levar frutinhas, damasco, crambel e castanha do caju, um pedaço de bolo, cada uma, e um suquinho de pêssego da marca Bela e Chia, tá? Foi esse aí, foi o que eu encontrei, porque eu queria sabores diferentes, eu não estava encontrando, então eu resolvi colocar essa marca aí, que também é gostosa. Vamos, então, ao terceiro dia, terceira opção de lanchinho. Hoje, as meninas vão levar nesse lanchinho aí, uva sem semente, porque é mais prático, mas você pode colocar uva com semente também, se o seu filho for educado, sem problema nenhum para comer uva com semente. Se você ensinar, né, que eu quero dizer o seu filho a comer uva com semente, então você pode mandar a uva que ele está acostumado a comer. Então, elas vão levar uva, vão levar também suco de tangerina e essas torradinhas, que são uma delícia, eu particularmente gosto bastante, as minhas filhas amam essas torradas, elas são assadas, é tipo um pãozinho mesmo, sabe? Bem gostosinho. E para café da manhã, é bem bacana, então eu gosto de colocar para elas. Como vocês podem ver, está indo a frutinha, eu amo colocar frutas para elas, e as minhas filhas são apaixonadas por fruta, então eu não abro mão da fruta, porque elas gostam muito. Às vezes, quando não dá tempo de comprar para levar para a escola, quando a gente está vindo da escola, eu compro a fruta e coloco para elas, e trago para comer em casa, sabe? Porque é importante elas sempre comerem frutas. independente de ser na escola ou em casa, ou se na escola e em casa, mas o importante é sempre elas comerem frutas, porque elas gostam muito. Então, está aí, vai uma torradinha, um suco de tangerina e uva. Então, o lanchinho de hoje é bem prático. Quarto dia de lanche das minhas princesas, e eu vou fazer para elas também, mais ou menos naquele estilo do segundo dia de lanche, só que com uma coisinha diferente. Então, hoje, nessa lancheira aí, eu vou utilizar damasco, vou utilizar um pouquinho da crambel, e aquela frutinha que eu falei para vocês que parece uva passa, tem muitos benefícios, e vou utilizar também um biscoitinho de arroz, que eu também comprei na Casa de Pedro, que ele é com barbecue, e ele é sem glúten, e é muito gostoso, gente. É muito gostosinho para beliscar, assim, para comer de vez em quando, até mesmo com um petisco, para quem gosta, tá? E quando a gente fala assim, ah, um biscoito de arroz, a gente pensa logo que é uma coisa ruim, né? Mas não é. A moça me deu lá para provar, e além de muito bonitinhos, eles também são muito gostosos. Lá também tem um que é picante, mas aí picante eu não trouxe, porque apesar da Camille gostar de coisa picante, eu sabia que as outras meninas não iam gostar. Então, no lanchinho de hoje, vamos ter cranberry, damasco, e biscoitinho de arroz, e o suquinho de maçã, que vai ser a bebidas. Lembrando, a bebida, lembrando que elas também levam água, tá? Apesar de na escola ter água, né? Eu gosto de levar, gente, mas vou contar um segredo para vocês. Como a gente está morando bem longe da escola, o principal objetivo da água é a volta para casa, porque na escola, elas acabam bebendo água da escola, mas na hora de voltar para casa, elas voltam morrendo de sede, está calor, está sol, então a gente acaba bebendo no carro, a água às vezes até eu mesmo bebo com elas, tá? Então, eu coloquei o nosso biscoitinho de arroz, vou colocar o damasco e depois o crambel, e acompanha aí a lancheirinha. Ah, e o suquinho de maçã também da marca Bellistia. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse biscoitinho de queijo, um biscoitinho de trigo normal, gente Aquela coisa que criança gosta mesmo de comer Não tem nada de super saudável, de super diferente É aquele biscoitinho simples que você compra no mercado Vão levar também suquinho de uva Esse aí vem bastante, ó, 40% da fruta E vai levar também um leite fermentado Elas gostam muito Eu confesso que o biscoitinho e o suco de uva É o suficiente pra elas lancharem Porém, quando a gente sai da escola, né, até chegar em casa Ela sempre acaba tomando o leite fermentado Ou comendo uma frutinha que tenha sobrado Ou um biscoitinho Porque demora um pouquinho pra chegar em casa Então, eu coloquei o leite fermentado aí Mas pra dar uma força, pra dar uma moral Tá bom? E foi exatamente o que aconteceu Elas tomaram o leite fermentado depois da aula Enquanto a gente esperava a Camille sair Tá bom? Tá prontinha aí mais uma lancheira Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esqueça de dar um joinha E se inscrever Não esquece também de me contar aqui embaixo Qual o lanchinho que você mais gostou E o que que o seu filho mais ama levar pra escola Na hora do lanche, tá bom? Um beijão pra todos E até um próximo vídeo Tchau! Tchau!